A ação foi realizada por policiais militares da Rotam e do serviço reservado do 21º Batalhão de Polícia Militar. Os policiais receberam a informação de que um homem estaria descarregando drogas em uma casa no bairro São Miguel. Ele avistou a equipe PM, ele tentou empreender fuga, foi contido e foi localizado no veículo dentro de uma porção de droga e ele informou a nós que haveria mais drogas dentro da casa. Então foi adentrado na residência e lá foi localizado mais uma quantidade de droga que está aqui com nós aqui apreendido. Na casa, os militares encontraram em um quarto duas bolsas com morruga, balança de precisão e potes para a divisão da droga. Já na geladeira, eles encontraram um tablete de maconha. Ao todo, foram apreendidos 22 quilos de morruga e 840 gramas de maconha. O homem foi preso e encaminhado com as drogas e objetos para a central de flagrantes da 19ª Subdivisão Policial.